Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal, eu me chamo Mestre Ligenato e hoje eu estou aqui com o professor Serginho e com a professora Tramires, certo? Hoje ela vai fazer uma aplicação de defesa pessoal. Eu queria saber, professora, o que é que vai ser aplicado hoje aqui na aula? Hoje nós vamos demonstrar uma parte do jiu-jitsu que inclui a defesa pessoal, que o jiu-jitsu em si tem um índice muito alto da defesa pessoal e vamos aprender a defesa de queda, a quedar e a famosa da queda junto com a chave de braço. Então hoje vai ser double leg, popularmente conhecida como baiana, a entrada, a saída e a chave de braço também conhecida como armlock. Tá certo? Então vamos ver, esse vídeo vai estar também no canal do professor Sérgio Basílio, tá certo? Tem um canal lá de Karatê, tá certo? Então se vocês quiserem acompanhar, também clica aqui no link da descrição que vai estar o canal do professor Sérgio Basílio, tá certo? Vocês podem assistir um pouco de Karatê, tá? E com a professora Tamiris, tá certo? A gente vai fazer hoje essa aula especial aqui na Academia Black Belt e na Academia Sérgio Basílio, tá certo? Um grande abraço, fique com Deus e vamos para o vídeo. Vamos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí, eu já dei o rolamento. Então, pra quem sabe, dá uma queda de karatê. Então, é muito importante a gente saber cair. Se a gente vai me jogar por cima, doeu? Não. Porque a gente tem que saber aprender a cair. É judô? Não, mas é de jiu-jitsu. Toda luta vai começar a ir perto. Se a gente não souber, vai se machucar logo na queda. Então, o básico já começa aqui, mãozinha no chão. A outra mão contrária vai no pé, que é a cabeça também, ó. Não tem como errar. Pra essas caixas que são mais altas, que o Sérgio acabou de me aplicar, o tempo foi... o meu professor, o meu tempo, foi me fazendo perder o medo. Então, o meu professor fazia... O rolamento alongado, rolamento alto, rolamento baixo. Então, a gente tem que ter um novo controle. Alto. Alongado. Então, se eu quiser me dedicar aí, é melhor nem começar. Ó, o Bikini vai fazer isso aqui agora. Só tô mostrando a vocês que realmente é muito importante. É muito, exatamente, muito importante. Fundamental. Começa aqui. Mas vocês entenderam por que a gente tanto vai longe, alto, como longe. Porque eu posso estar aqui, Sérgio me derrubar daqui e me jogar. Então, eu tenho que saber virar. Tenho que saber cair. Vamos lá? Mãozinha no chão. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Ó, ó. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, automaticamente, o pescoço vai dobrar. Então, nem coloca ele. Volta a força aqui e entra a cabeça para cá. Só isso aqui meu que bate no chão. Eu estou aqui? Desculpa. Devagar. Se não conseguir subir, feito subir, vai lá não. Não tem problema de não. Tudo é que eu sou acostume. Vai lá? Essa menina nasceu para dar aula mesmo. Isso. Calma. Calma. Deixa o corpo ir. É a anatomia do corpo. Se levantar muito, vai fazer isso. Deixa o corpo ir. Bora. Depois de cá. A gente fica pronta mesmo. Acontece. Está vendo que perde a coordenação. O que eu estou fazendo aqui? Você é novo. Você consegue. Aqui 35% estou fazendo. Olha. Eu dou a mão. Minha cabeça vai lá para baixo. E eu impulsiono meu corpo para frente. Olha lá para a cadeira. Não, não, não é para que eu vou... Eu estou aqui viado. Vou lá, vou lá, vou lá, pela parte, tá? Faça. Agacha aqui, eu estou dentro. Bota a cabeça lá para trás. Vem. É só isso. Sumi na frente dele e eu vou estar nas pernas. Eu estou aqui, ele não está esperando nada. Eu estou aqui. Mas eu sumo. Ele não tem noção. Sumi na frente dele. Vou segurar. Vou. Ah, meu homem, derrubar ele. E é importante ele saber. Porque ele pode. É a queda que a gente cai de pode. Tem essa. Brinha normal. Tem aqui. Né, que é o... Ninguém precisa... A gente não está aqui para aparecer. Eu só estou mostrando a vocês porque tem gente que gosta de aparecer fazendo um milhão de coisas. Mas tudo teve um princípio. E o princípio é isso aqui. Tá bem? Aí você já vai avançando. Porque as quedas que muita gente quando a gente leva o pessoal suspende, estoura. Então é importante você também fazer se jogando para trás. Mas não é necessário, tá? Também tem aqui a gente que começa a ter o mesmo princípio. Mas a gente começa a ter controle de força e estabilidade nos nossos braços. Mas assim, rápido. Então eu caio. Subi. A gente tem esses, mas o básico, para vocês verem, todo mundo começa de cima. Descentei. 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 Braços para trás. Perna para um lado. Cabeça para o outro. Cabeça para o outro. Cabeça para o outro. Para a gente poder dar esse rolamento para trás. Se eu tiver com a cabeça aqui, não vai conseguir. Então, cabeça. Cabeça. O braço fica lá. Lá atrás. O braço está ali. Ele só vem para cá quando eu já encontro o meu joelho no chão. Pessoal. Aê. Agora eu salto. Ninguém vai saber não. Vai chegar para o outro lado. Isso. Vai para o outro lado. Pega o impulso. Sena. Pega o impulso. Pega o impulso. Sena. E é isso aí. Eita. Boa minha caravadinha. Pega o impulso. Isso. Vamos lá. Vamos. Abre o braço. Abre ele. Vai. Pega só o pêndulo. Isso. Oxe. Perfeito. Dois de cada. Vamos lá. Dá para sempre. Só vai ser esse mesmo. Abre ele. Abre ele. Vai. Dois de cada só hein. Dois de cada só hein. Essa queda. Se eu ficar assim. Eu vou levar. Vai ser muito fácil de levar. Bota o dinheiro no chão. Senão a gente vai encerrar totalmente. Um. Leve alguma perna. Isso. Que é para dar um impulso. Que é para derrubar todo mundo. Então se o Serginho está aí. Ele vai me derrubar. Mas se eu. Só fizer isso aqui. Na cabeça de Serginho. Vai ser mais difícil. Porque Serginho vai precisar. Erguer. Vai. Serginho vai lá. Ó. É complicado. Vai. Então o Serginho veio. Entrou a queda. Já botei Serginho para baixo. Minhas pernas vai para trás. E eu vou para baixo. Ah. Se eu estou aqui. Bata. Você vem para lá. Olha onde eu já tenho Serginho. Bota minha cabeça para lá Serginho. Eu vou mais pra onde? Bota a tua perna para trás. Tá bom. Acabou. Acabou a minha queda. Eu vou goei. Então. A princípio vai ser isso. Estou aqui com o Serginho. Subo na frente dele. E entre nas peças. Serginho vai. Pronto. Só uma defesa de quebra. Vocês aprenderam a dar rolamento. Primeiro vem aqui com a defesa de quebra. Eu vou subir. Eu não vou fazer isso. Acabou. Porque aqui, se ele baixa a minha cabeça, eu já caio de roxo no chão. Eu estou muito longe do chão. Eu vou entrar com o joelho, um joelho baixo, esse alto. Eu posso entrar tanto com esse joelho como com ele, como com esse por fora. Como com esse por fora. Cada um tem um motivo, um porquê. Um por dentro e um por fora. Mas eu vou começar com o por dentro, que é a direita, que é a que a gente mais tem noção. Cheguei aqui, vou fazer isso. Só que, primeiramente que eu vou me abaixar, o Sérgio não vai defender. Eu só vou me abaixar e fazer uma pegada firme aqui atrás. O Sérgio já se impreve aí. Aí depois que eu tiver pegada firme aqui atrás, com a mão da minha cabeça. O Sérgio vai abaixar e vai botar o chão. Peso parecido. Deu para entender? Deu para entender? O que é que eu vou fazer? Né? Cara, isso aí é você abaixar. Abaixa e levanta o braço. E aqui eu tenho uma queda, que eu ensinei, o que o Sérgio fez e eu ensinei a cair. Puxa. Então, por cima do braço, não tem erro. Já saí. Aí eu digo, tem ou não tem uma influência no arco marcial com a luta? Tá vendo que tem? O Sérgio pegou agora por cima. Agora o Sérgio vai pegar. Se ser pelo braço. Isso aqui eu aprendi. Não foi nem na defesa pessoal. Isso aqui eu aprendi fazendo o Westbrook. Que é a luta grego-romana. Que é sem timão. E realmente você leva isso para a vida. O Sérgio está aí. E aí eu só vou botar o meu peso na coluna dele. Sérgio mais forte. Sérgio abraçou. Ao invés de eu não fiz assim para poder suspender da outra vez. Eu vou baixar. Vou para frente. Sentando. Fazendo ele baixar. Eu dou uma folga. Pego aqui no pescoço dele. E vou girar. Ou ele solta. O pescoço dele eu toco. E ele solta e eu já vou para o taxado. Então para a mulher é importante. Essa, essa. Pegando o meu cabelo. Se a gente está puxando. Ó a pegadinha se a gente puxar. É ó. Isso dói. Isso aqui é a pior tristeza do mundo. Para quem é mulher sabe. Se ele puxar assim. Eu vou me agarrar nas pernas dele. Mas se ele tiver aqui ó. É porquê. Olha aí. Tá azulinho da cuspa. É horrível né. Então. Primeiro passo. Nunca deixar. Ele. Primeiramente já. Pegar de vez. Porque você viu que ele foi ajeitando a mão. Ele foi ajeitando a mão. Normalmente. Só dá isso aí. Normalmente. Quando alguém vai lhe pegar a traição. Vai dar. Vai pegar. Mais folgado. Vai pegar mais folgado. E vai querer lhe puxar. Se puxar. Você já está de frente. Se puxar. Você vira. Mas se a pessoa for querer lhe levar para o chão. Aí. Tem essa perna dele. Que é muito importante para mim. Normalmente. É o que. Briga de rua. Mulher. Alguém faz. Quer puxar a gente. No chão. Quem viu aí. Já viu briga de rua. Principalmente mulher com mulher. É assim. Então. Pegou. Ah. Outra coisa também. Vamos dizer que. Naquela coisa toda. Serginho soltou. Serginho soltou. Aí. Eu fiquei assim. Serginho me abraçou. Outra coisa também importante. A gente vai para o mesmo. O mesmo fundamento. Rolamento. Lembra do rolamento? É a mesma coisa galera. Só que eu vou rolar. Minha perna por dentro das pernas dele. O joelho dele vai embora. Pode? Óbvio. Todo mundo deixando ele. Quando ele fala. Marcial. Não tem pra lá não. Então. Mas vamos começar com esse básico. Pegada por cima. Baixei. Pegada por cima. Baixei. Só isso. Pegada por baixo. Fiz aqui ó. Sentei. Só isso. Foi mal. Foi mal. Fica prendendo o cara. No triângulo. Aí o cara fica aí. E ela aqui ó. Esperando a polícia. E o cara. Me solte. Me largue. Se ele tentar sair. Tem a chave de braço aqui. Se não. Posso puxar a cabeça dele aqui. E ajustando. Então. O que ele pode fazer aí. Para machucar. Mordei. Ele pode me morder. Já no triângulo. É mais difícil. Querem que vier a fazer. Eu vou. Eu tenho duas mãos. Para metendo. Está sempre nela. Aqui ó. Toma aí. Fora a finalização. Então. Tem gente que dá a milógrafo. Eu já vi na televisão. Mas é porque realmente o cara. Se afogou. Mas o armilógrafo eu ainda não acho bem eficaz. Mas a gente vai para o armilógrafo. Porque é realmente o início de tudo. Tem que ir para ele. Então como é que vai ser? Você já tem uma... Deixa eu pegar. Se a gente você está acompanhando. Aí eu ensino. Como sim. Aquela que todo mundo aqui sabe também. Para ter. Às vezes o Serginho vai dar um chute. Desculpa a expressão do chute. Porque eu não conheço o nome dos golpes. Então o Serginho vai chutar. Vocês estão aqui? Toma. Aí o Serginho entrou para dar um. Entrou. O Serginho vai entrar. Normalmente. Eu sei que o pessoal do judô. Do karatê. Faz isso. Porque ele sai do golpe. Quer dor. É quase a mesma coisa. A diferença entre a gente. Eu vou pegar uma pegadinha aqui. O que eu tiver vai ser no pescoço. Esse aqui. Tá? Vou puxar o Serginho para mim. Ou. Quando eu puxar o Serginho. Eu vou ter duas formas. Ou eu entro. O cold die. Que aí ele vai para dar melhor. Fica mais difícil. Porque eu vou cair dentro das pernas dele. Dentro da guarda dele. Tem o outro pulo. E a chibarai. Isso aqui é muito usado também. Então é um lugar que eu conheço muito. Olha o braço que o Serginho já está. Isso aqui gente. Aqui ele já bate. Aqui ele já bate. Óbvio que o Serginho não vai ficar aqui esperando. Ele vai querer tirar para dentro. Fazer alguma coisa. E é aí onde a gente entra. Ou aqui ele já está segurando. Aí ele se ferrou. Se ele soltar e baixar o braço. Não tem problema não. Estou aqui. Puxei. Fecho a coxa. Baixo. E levanto o quadril. Por que eu não vou precisar levantar aqui o meu quadril? Porque eu já estou fechando muito em cima do ombro dele. Ele já está sentindo. A minha coxa. Então quando eu baixar aqui ele já sente. O colega dele tem que estar aí. Se estiver aqui. Fica mais difícil. Porque ele vai ficar assim ó. Movimentando para não pegar. Então eu tenho que botar para cá. Botei para cá. Pode segurar o colegazinho dele. Baixar. Quem tem um braço mais flexível. Ou pegou longe. Afastado. Vai ter que levantar o quadril. Levanta o quadril. E baixa o braço. Os meninos. Não coloca no meio. Coloca. Do lado. Vocês vão entender o porquê se colocar no meio. Né? Vamos lá. Já está aqui. Eu posso finalizar a sete marquinhos. Posso botar a perna para cá. Vira. Cuidado nisso aqui tá gente? Com a chupa. Coloca para baixo. Levanta o quadril. Sem que monte. Estou vendo na frente dele. Porque ele não tem como avançar para encostar em mim. Então se está aqui. Vem para frente. Não vem. Eu que puxo ele. E joga a perna. Então. Vou lá. Puxei. Joguei a perna. Ou. Ele já é diferente do Serginho. Então. Já estou aqui com o braço dele. Queima esquema. Ou. Pode ser aplicado aqui. Porra. Para cá o menino. Levanta o quadril. Baixa o braço. Levanta o braço assim. Porque ele não está aqui. Deu para entender? Deu para entender? Vamos lá. Vamos ver isso aqui mesmo. Porque senão vai ter que ser passo a passo. Um, dois. Não. E às vezes a gente não tem tempo para isso. Empurra o Serginho para lá. Bota o pé aqui dentro. Agora vocês pegam o braço dele. Estou sentado em cima do Serginho. Se eu não tiver sentado em cima do Serginho. Serginho volta, Serginho gira, Serginho pegando o pé. Já sai. Então eu estou sentado em cima dele. Peguei o braço. Passei a outra perna. Sentei. Ajeitei meu quadril. Estava assim, ó. Já fiquei de frente. Peguei o polegarzinho dele. Como eu já disse, se eu fechar minha coxa já dói. Se uma pessoa for bastante flexível, eu fecho a coxa e levanto o quadril. Então, embaixo, o pulso dele. Sempre aqui, gente. Não pega aqui. O que ele girar aqui, ele pode sair. De verdade mesmo. E ele tem mais força e alavanca, ó. Para segurar a mão com a mão. Aí vai ser outra guerra aqui para tirar ele. Empurro meu pé lá. Para poder... Ó, já veio um automático para o pulso. Puxo e pego. Então vai... Você se desculpa por assim. Então já passa a minha perna para trás. A outra. Nossa, essa merda fica aqui. Tá? É, você só faz... Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Essa não tem problema, não. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Pra você que se der. Eu não sei. Você não vai ficar assim, mas é muito chico. Vamos lá. 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 Obrigado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Ok? E até o próximo vídeo.